Fala meu chefe, vou fazer um videozinho aqui, em relação ao carro ele liga do lado de cá, no lado esquerdo aqui tem esse aqui que é do nível do carro, médio nível luz acende aqui, ele funciona no botão do lado de cá bateu o pulmão e acende tudo, aqui é das luzes luz externa, cada um um botão tem um som, tem um somzinho aqui no fundo vou mostrar, é DVD aqui tem um porta copo, ele acende, deixa eu apagar a luz aqui tem uma luz interna no porta copo, os vidros aqui, funcionando tudo certinho live car, funcionando painel, tem uns marcadores de bateria aqui alguma coisa assim, DVD aqui é um relógio é... faróis aqui, tem farol de mira, farol acende tudo aqui, Dana tem uns faróis de cima também no fundo tem uns farol aí, planternas aqui, tudo funcionando certinho beleza? beleza?